E aí E aí E aí E aí E aí Tem duas pessoas do nosso lado esquerdo ali, você tá vendo conversando? Não, ele não pode Que isso, mano, ele é um lugar safe pra gente pegar os caras, mano Ele é loide, vou falar, não pode Ah, não pode Que pode, regra de idiota é essa, mano Vai roubar, não pode roubar Numa loja, mano, você é louco Não quer que eu rouba onde? Na delegacia pra eles pegarem nós Caralho, que regra, mano Começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele Likezinho, inscreva no canal, ativa o sininho Mano, a gente tá atrás de carro Era o aeroporto da cidade aí Chegando o cara novo, entendeu? Ah, pode crer, então melhor ainda Aí os caras já chegam pra mudar de roupa Tem que pegar no meio do caminho então, mano Vamos atrás de carro, guys, a gente vai fazer um jeito Diferente agora, hein, mano Caiu aí, irmão Você passa por cima, idiota Vai embora logo Bicho parece que é idiota, mas pata-tiro, velho Vambora, vambora, que é atrás de carro, mano Você tá ligado com a PF aqui do lado esquerdo, né? Aham Cuidado, cuidado, olha pra direita ali, mano Pra que você vira pra cá, mano? Não tem ninguém não, base raid Vambora aí Beleza, então Vambora, vambora Vambora, vá rápido, né? Você vai querer meter aquele caixinha, mano? Objetivo é carro Vamos lá, vamos lá É que a gente tá de... Vai que tem alguém aí, né? Escondou algum carro Nada, nada Quero pegar um carro Quero pegar um carro, gás Que a gente vai fazer um jeito diferente, mano Fica aí, fi A gente pegar um carro Vida, a gente vender O carro lá Desmanchar A gente vai aí pegar e... Que que é? Eu tô batendo aí pra ser a moto, tá ligado? Não, mas se você bater Você vai bater, né? Não Idiota do caralho, mano Ah, não tem nada, né? Não tem nada não Pode ser, pode ser O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai Vai entrar em contato com o dono do carro E vai vender pra ele, tá ligado? O próprio carro, mano Pra gente não desmanchar Porque senão ele vai pagar mais Na hora de tirar o carro, tá ligado? Então a gente vende Com um valor um pouquinho menor Do que quem vai pagar Vai, vira direita aí, mano Senta o pé, velho Que tá parado Ficar parado aqui não dá não, mano A gente é pego fácil aqui, fi Pô, tem que achar um carro, mano Olha o busão ali Passando a direita Impossível que a gente não vai achar um carro, guys A motinha daí Eu acho... Que que vocês acham? Vai dar ruim ou vai tá bom, mano? Já deixa nos comentários aí, mano Vai dar ruim ou vai dar bom? Eu acho que isso aqui Vai dar muito ruim ainda, mano Ele já tá querendo ir pro caixinha, velho O plano era um E já quer fazer outro Você vai querer mesmo pegar o caixinha, mano? Ô... Baiano Eu sou bode 2 Tá ligado? Um caixinha aqui Vai lá pra cima lá Pra nós terminar o caixinha Eu não te chamo, né? Vai lá, vai lá E aí, eu pego? Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Vou pegar aí, mano Fica esperto aí Vamos lá, guys Vou roubar aqui Depois você cansa, cansa Tô pegando, tô pegando aqui, vai Fica aí Se vinha a polícia quebrou, guys Se vinha a polícia, mano 50 segundos De novo a gente tá roubando esse lugar aqui, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Demora muito, mano Vai, seu tiozão Vai, tiozão Segundo Falta 40 segundos aqui, mano Tem muito dinheiro, calma aí Dá uns 40 pra você aí Já vou Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar A polícia já Já foi acionada lá? Já, já Você inicia Eu já Meu Deus, mano Falta uns 20 segundos Pra gente terminar de pegar dinheiro aqui, velho Tô me sirenha Tô me sirenha Tá, tá, tá Tá, tá Tá ligado que o pai não toque, né? Mano, se a gente for pego por causa de você Você vai ver, velho A gente vai ter que ir pro louco Todas as vezes a gente é pego, mano Calma, calma Falta, acho que já terminei Terminei de pegar aqui Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não vai pela estrada que eles vão vir, não Aí Meu pai do céu, mano Você corre mota nós já Tem dinheiro, deu Deixa eu ver É agora Dinheiro pra caralho Dinheiro pra caralho Oito mil, oito mil Vai, vai Meu Deus do céu Oito mil Pra gente compensar Tem que pegar muitos caixas aí, velho A polícia não vem desse lado aqui, não, mano Tem uma base na PS, mas Vai pra favela É, vai lá É, vamos andar aqui Se a gente achar algum carro no meio do caminho A gente vai pegar A gente vai pegar Aí ele traz nós pra base da PRF Olha aqui Cara, não tem hora que tá aparecendo base nenhuma Com ele Deixa eu dirigir essa merda aí, velho Tô indo pra aí, tô indo pra aí A PRF acabou de passar aqui Pra onde? Passou por onde? Aqui no caixinha Aqui no caixinha vocês fizeram Meu Deus Vaza, 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 vaza Vira direita alguma coisa aí, velho Ela tá perto Aquele carro é muito rápido Eles vão chegar em nós Vai rápido Vai lá Cuidado com a curva aqui, hein Vai lá Já vira direita aí, vira direita Vira direita Vai, 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 vai Meu pai do céu, velho Quase Quase Mete essa não, tio O piloto fez louco Quase que vai cá, velho Quase grama Vai, 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 vai Acho que não vai vir não, mano Acho que não vai vir não, tio A gente já tá quase na favela Aí, não Não cai mais piloto não Pode ir, pode ir pra ele Nossa, a moto cai em cima de mim ainda, velho Tá de tiração, velho Meu Deus do céu, velho Não quero mais piloto lá, não Vai, 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 mano Isso só faz merda, mano Vambora A culpa é de mim, velho Puta que pariu, velho Pô, a gente cai no limbo E aí a moto cai em cima da minha cabeça ainda, mano Nossa ideia Aqui já não pega nós mais, não, tio Eu acho, né A favelinha Guardar a graninha Aprendeu como é que pilota? Não tem mistério, não tem nada, mano É só pilotar, tio Uhum E uma mente boa também, né É, tem que ter uma mentalidade inteligente, né, mano A mentalidade boa não dá, não Agora é o seguinte Já deixa o dinheiro aí Na sua casa A sua casa mesmo É essa aqui, né É aqui Eu vou te passar o dinheiro Ah, cê sabe É a única minha casa Se eu fosse PF Eu tava ferrado Ah, só é burro, né Vambora, Gabi Vamos fazer De novo voltar pra cidade, mano Tem que pegar um carro, velho Tem que fazer uma coisa Já fez outra Mas que que cê tá correndo, mano Para, para, para Tira a máscara e para Calma, calma, calma 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 Ela não vem atrás, não Ela tá vindo, ela tá vindo Fica sem máscara Fica sem máscara aí, mano Ah, fica capacete Cadê o capacete, burro Capacete Tá, 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 tá Tá, tá, tá Vamos ver se ela vai querer parar nós Tá, 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 tá Não falou nada até agora Tá, tá, tá Tá, tá O que, senhor? Quer um golpear com os senhores? Não, senhor Negativo Negativo Não, senhor Não, senhor O terceiro lá com o senhor lá Com o último lá na moto Tá com o senhor? É, tá comigo Ele parou lá Oxi, vai lá Busca ele lá Pode ir lá, tiozão Vocês tão com medo do que, irmão? Pode separar aqui Um gol que a gente tá revistando aqui rapidinho Sim, senhor Sim, senhor O chefe vai ficar Pia da vida com nós, hein Vai Deu bazar pra ele lá Que isso, doutor Pode entrar essa manchete aí, senhor Que isso, doutor Vai agora trabalhar lá, doutor Vai trabalhar lá, doutor Você bota na moto, senhor Mas na moto vai acabar a manchete na moto, doutor Ah, dá pra botar assim, senhor Tem, tem espaço aí Aonde? Aonde que eu vou botar uma machada aqui dentro? Ah, doutor, doutor Ah, o negócio tem muito dinheiro Meu chefe vai ver Vocês sabem que não pode estar portando isso aí na cidade Não, não Mas é pro nosso trabalho, né Vamos fazer Então, se eu Vocês falam pra ir trabalhar A gente vai trabalhar Assistir nosso negócio, olha Vamos fazer assim, então, doutor Eu vou colocar no veículo E se pegar a próxima vez Você pode eu te interro, então Sim? Não, senhor Não tem que pegar, infelizmente, hein Tem que se ligar aí É difícil, pô Tem uma revista aí A gente é roubado A própria A gente que vai defender nós É foda A gente tem que ter medo da polícia agora Vou pegar o G do Senhor aqui Vou pegar o G do Senhor aqui Vou pegar o G do Senhor aqui Você tem passagem? Puta merda A gente vai perder nossas arminhas aqui Machete, velho Ah, monte coisa aí O G do Senhor aqui O G do Senhor aqui Gabriel Almeida Gabriel Almeida Eu vou ter que tirar esse relógio depois Senão eles vão verificar Vou gastar muito no cupom Gabriel Almeida Vai estar no G do Senhor Olha o Miguel de Chapéu Tralaça os dedos aí atrás da cabeça, por favor Ô, rapaziada Vocês receberam uma informação aí? Senão, queria que você entregasse o machado aqui também Que isso, Deltor Fica difícil assim trabalhar Ô, rapaziada Vocês pegaram a ocorrência aí Com o seu local, o QTH? É, é, é Vai pro QTH, seu cabaço Aí tem que pegar a coisa de mim, mano Você pode pegar o machado aí, senhor? Sim, senhor É só pegar aí, ó Tá aí Atrás aí das costas Eu posso estar pegando aí, seu Entregado, por favor Aqui Tá que pariu, velho Meu doutor Opa Deu uma denúncia fazer também Fala, senhor É, fala aí, fala a denúncia aí Que que esse idiota vai falar, mano É, é, ó Eu fui assaltado, eu e meu amigo ali Quando ele tava passando na rodovia A partir daquela do... Como é o nome daquela favela? Com a Catavento? É Aham Ele foi assaltado lá Mentira, velho Tranquilo O outro já vai verificar isso aí Se a gente encontrar aí A gente chama o senhor aí Gabriel Almeida, né? Então, se a gente encontrar aí Vou chamar o senhor aí pra comprar um CDP Pra fazer reconhecimento dos mesmos aí Vou te perguntar aos senhores aqui Vocês estavam aonde? Aqui, doutor Não, vocês não estavam aqui não Nem pelo pra mim não Mas tava indo trabalhar, doutor Na real a gente tava lá A gente virou a esquerda E viu o carro do senhor E parou Antes, antes Ah, antes a gente tava em casa Tava não Ah, tava não Se o senhor sabe onde a gente tá Mas o senhor tá perguntando, senhor Tava não Que vocês furaram o radar O pedágio ali da rodovia Negativo Acho que o senhor tá usando a moto errada aí, senhor Falou não Recebemos aqui A denúncia Logo depois rolar um caixa Então o senhor já tá acusando nós De ter roubado um caixa também Não acusando não Só tô falando Onde vocês estavam Tô perguntando Mas vocês passaram o pedágio de passado Ah, talvez essa moto aqui passou Nós não Ah, então vocês roubaram a moto E de quem que é a moto? A moto apareceu aqui do nada Mas é que tá A moto pode ter sendo emprestada Tem vários motivos aí, né, doutor A moto foi passada pra alguém E o Gabriel Almeida Não sei o que é a moto do nome do senhor Só daqui Um Duas horas atrás Só que em princípio um amigo Então duas horas Não sei que tem nem cinco minutos Que aconteceu o negócio aí É, então Eu sei que a gente saiu da casa E viemos virar uma esquerda ali, doutor Oxe, verifica aquela moto pra mim lá Que ela estiver aí lá Vê se tem alguma coisa no baú Não, aquela lá é minha Mas pode verificar lá Só sei, doutor Que não é pra você não Com nenhum BO não, né Deixa eu ver visto Agora, doutor Não tá contigo É que você não pode estar envolvido Entendeu? É estranho aí O Radar fugiu aí A gente vindo na outra posição Passar pelo QTH da ocorrência lá Não achar nada É, estranho Mas talvez pode ter sido um erro do Radar, né, doutor Tranquilo Então vocês pagaram aí E o Radar falou que O Radar falou que Exatamente A gente sempre paga o Radar Tá limpo Tá limpo aquela lá Não tem nada no baú Tranquilo Então vocês estão liberados aí Vocês podem conseguir Bom trabalho do senhor Qualquer coisa dispõe da Polícia Federal Sim senhor Sim senhor Bando de trouxa do carai Quero mais que vocês se capote Essa merda aí, velho Porra, levaram o negócio Que cabação, velho Parece que a gente vai falar Não, doutor Eu roubei Mas eu guardei ali Trouxa do carai Eles pegaram meu machado aqui Eles não pegaram seu machado? Não pegaram É que eles nem te revistaram Só revistou nós dois, mano Vê como esse cara é bom Não, revistaram Ué O cara revistou Falou nada Eu fiquei calado Oxi Ele me emprestou Nossa, mano Olha só que merda que já deu, velho Já perdeu um machadinho, velho Tá bom, ganhamos oito mil de dinheiro É, pô Vambora, vambora Pô, o cara sabe qual é a moto que passa, né, velho Que a gente não paga A gente vai tentar roubar um ônibus aqui, mano Mas tem que ser no migué, velho Porque só um cara tem um machado, mano Só um cara Ele desceu E como é que vai ser o migué? Como é que vai ser o migué? Chega nele Ele falou Para aí, para aí, mano Tá ligado? Pô, minha moto tá falhando Tem como dar uma carona Até algum lugar aí Ele não vai parar, quer ver, mano? Ah, se eu não parar Calma, calma Deixa eu passar pelo barco da PRF Vai que tem alguém lá Ah, salta lá dentro, mano Vou, vou te jogar lá Meu Deus Bateu Vai nele, vai nele, vai nele Nossa, eu não paguei o pedágio, velho Vai ou não? Ele não vai parar Você não tá vendo, caralho? Ô, irmão, irmão, irmão Ô, irmão Ele vai jogar ônibus pra cima de nós, velho Ô, irmão, irmão Ô, irmão Ô, irmão Ninguém vai te roubar não, caralho Ô Ninguém vai te roubar não, mano Tem como dar carona pro cara aí, não, velho Essa moto aqui tá morrendo Vou até ir pro hospital, velho Tô quase falecendo aqui, mano Oi Tem como dar carona pro cara aí, não, velho? Até o hospital lá, mano Na moral Tô quase morrendo aqui, velho Vai lá, vai lá, vai lá, mano Tá trancado aqui, velho Tá trancado? Ah, não tô conseguindo entrar não, mano E agora? Tá indo não, doidão Ferrou a porta, mano Tá indo não, mano Oxe, mano Isso é ônibus, caralho Dá carona pro cara aí, mano Não tá indo Tenta sair da porta Vê se você consegue abrir por dentro aí Por dentro Tenta abrir você por dentro Tá trancado já Que tá no meu painel Mas por que o cara não consegue subir no seu ônibus? É, então esse ônibus aí tá... Tá estagado então, mano Eu não sei Tá trancado, motorista Tenta sair Tenta, tenta você puxar a alavanca pra sair aí a porta Sai do ônibus, velho Sai do ônibus Sai do ônibus Não consegue? Ah, tenta... Eu vou... Eu vou tentar de novo aqui Nossa, aí quebrou o cara aqui não foi Vê se vai... Não, mano Nada ainda? Não, mano Tá estagado aqui Tenta você de moto, vai ali você ali, mano Fica você ali na porta Fica ali, fica ali Vou tentar Deixa... Vai de novo aquela parada Vê se vai agora Tenta sair Espera um pouquinho Espera ele entrar primeiro Aí tu vai, tá ligado? Agora eu consegui Meu Deus O bicho é um pamonha do caralho Eu tô conseguindo, mano Porra, mano Você é burro desgrama É você que tem o machado só, carai Você que tem que roubar a porra Não é pra você subir não É fazer o cara descer do ônibus É isso que a gente tá fazendo Vai lá, vai lá Você é o único que tem o machado Pede pra ele descer de novo Pede pra ele descer de novo E eu pego o machado E da voz de assalto É, mas ele já tem feito isso Há muito tempo, né, velho Mas você parece que não pegou o ritmo, né? Meu Deus Nada ainda, velho Não, sim, mas você pega a moto dele Vai pro hospital Mas se a PM parar vai achar derrubada Peraí, peraí Ó, tenta descer aí de novo Tenta descer aí de novo Pra ver se vai Agora desce com a mão na cabeça É um assalto Bora É isso aí, ó Porra, merece até derrubar a moto Mas a moto é minha, tio É, pega tudo Pega tudo, pega tudo Reviste ele aí, reviste ele aí Pega tudo, pega tudo Deixa eu tirar o capacete aqui Tem que tirar o capacete, guys Porque senão é É que não pode nação o capacete Passa tudo, passa tudo aí, mano Muito obrigado pelo seu trabalho A cidade agradece aí, tá ligado? Passa tudo, passa tudo, mano Vai logo aí, mano Tem muito tempo não Bora, bora Vai, tio Vambora, 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 mano Vambora, vambora, vambora Vambora, mano Vambora, vambora Pega esse busão aí, vaza, vaza Vai, vai, vai Os caras muito leigos, né, mano? Cara, você bota uns caras muito leigos aqui, mano O cara não entendeu uma mãe ali ainda naquela hora, velho Meia hora vai pegar porra de um ônibus Vambora, vambora, vambora Vambora, vaza daqui, mano A gente vai por aqui? Vambora, vambora Vamos pra onde agora? Vamos pra onde? A gente tem que achar um carro, mano Vou passar lá naqueles trigos Porque viram postos ou viram reto? Isso é, reto, reto Dá um papo aí E aí, pai Foi lá na favela perguntar se tem... Se tem comida? Que porra é essa? Mochila 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 Vem todos os verdes Aí você caiu nessa Que vende dentro de uma favela Vende isso aí tudo Falou que vende em toda a favela Ah, cuidado aí, mano Cuidado aí vocês entrassem igual um louco lá na favela, mano Valeu, pai Vai lá, vai lá Vai lá Ficar nessas papo errados não, tio Deixa minha moto, caralho Vocês ficam num caminhão aqui Aí, ó Foi esse que tá triste aí Para Porra, botou um sol aí em cima, caralho Que? Sabe onde é que vende mochila aí? Mochila vende ali na frente, no mercado, irmão Mas não é cheio lá, tem como me mostrar, por favor? Como que é cheio, mano? Tá aí na frente, irmão Aí, ó Só serve andar mais um pouquinho, tio Mas então, não é cheio lá A mulher não tá lá pra vender, eu acho Ué, então vai lá na loja de arma Em algum lugar deve ter, tio Pode ir lá, deve vender aquela mochila lá É, vai lá, vai lá, vai lá Valeu, valeu Valeu, pai Palhaço do caralho Próxima vez, fura os pneus dos caras, mano Você foi mesmo desmanchar esse caminhão, velho? Meu Deus Meu Deus Desmancha aí, desmancha aí Vai que dá dinheiro Eu te busco aí Peraí, peraí Vou guardar essa moto aqui E você me levar ali pra eu pegar meu carro que tá lá na favela? Vou guardar essa moto aqui Meu Deus do céu, velho Os caras vão lá na favela perguntar se tem mochila, velho Não sei, eu que tô lá Eu furo o pneu daquele táxi, velho É um busão vermelho, mano Vai, vai lá, vai lá Vai lá que eu tenho que ir lá buscar ainda Beleza, beleza Vê se tem alguma coisa dentro do busão aí Dá pra trancar Vê se não tem bomba nessa porra aí, então Tô voltando aí Conseguiu, desmanchar? Conseguiu, mula? Tô pegando ela ainda Vamo lá, galera Vamo voltar lá Vamo pegar o... Batatira lá Meio Então você vai botar fogo nessa merda Sem saber de quem é Tem placa ali, velho Dá pra saber de quem é, eu acho Ah, é da empresa, né Vamos saber da empresa Mas dá pra saber quem é o cara, mano Calma aí Deixa eu ver quem foi que fez isso aqui Vamos empurrar ele 51, mano Placa do cara Você quer empurrar isso aqui mesmo? Não dá pra empurrar isso não, tio Não dá pra empurrar não, velho Isso aqui tá muito pesado, velho Vem, 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 vem Calma aí, calma aí Vou empurrar por trás de você Tá mais pesado, velho Acho que tá no... No feio de irmão, sei lá Do outro lado Pera aí Ixi Eles não querem ir não, velho Tá pesado o bicho aqui, velho Nossa Impossível, impossível, velho Ué, ele tá empurrando lá e eu empurrando aqui É isso? Esse palhaço? Você vai fazer merda Você vai fazer merda Olha onde você vai explodir isso Ele vai querer explodir o ônibus, mano Caramba, não consigo explodir no busão, mano Ele vai explodir o ônibus, mano Eu vou ficar até longe disso aqui É com uma MP5 lá no baú lá, ou? Meu pai do céu Vamos ver munição lá só, meu Cara idiota, mano Vou lá É ele que É ele que coisa Cheguei pra você ver um show aqui Vamos meter a bala aqui Provavelmente daqui não vai pegar esse tiro É esse mexedorado assim, não? Tirar direito, mano Cadê o tiro? Olha lá Nossa Vai explodir, vai explodir, vai explodir, velho Meu deus Meu deus Eita porra Carai, velho Já era, já era Pegou os dois pneus Nossa senhora, velho Eita porra Será que vai vir polícia aqui? Agora não, né? Nossa Nunca mais traz ônibus aqui, já era Já era, já era Agora pra tirar ônibus Eu acho que é uns cinquenta mil Agora vai lá e guarda a arma, tio Vai lá e guarda a arma, tio Tua celulão Tem que ter descoberto quem era, velho É, eu ia tentar fazer isso Mas o palhaço quer explodir tudo que vende Então, eu queria comprar informação aí das vendas Informação de venda, mano? Qual é a informação que tá querendo? A das entregas Das entregas, tio? Só a informação mesmo? Tá querendo casa? Tá querendo as paradas, não? Não, já tem uma casa ali Ah, pode crer, pode crer, mano É quinze pau, mas tem de quinze aí, mano? Tem Cadê? É só enviar pra mim aí, então, a parada Ah, tem que ser na mão Que bagulho Ué, mas você falou que você tava aí com dinheiro, cara Eu tenho na minha conta o dinheiro Só Tem na sua conta, mano? Você é policial, tio? É louco, eu comprei um milhão em droga aí ontem Mas sei lá, você pode ser PRF, PF e se passa com alguns caras aí, tiozão Calma aí, calma aí, calma aí Mas eu tenho que saber se é policial ou não, tiozão Calma Beleza, vou pagar Pode crer, pode crer, ai frut, né, mano? Então eu faço o seguinte, transfere a grana aí pro vinte e cinco aí, quanta fake tem aí Tá legal? Tem, tá Vinte, vai, o número vinte e cinco aí, mano Vai, tio! Caralho Caralho Aê, demorou, demorou aí, cara Vamos lá, vamos lá, deixa eu levar a moto ali, vai Só a B Só a B, mano Cuidado aí, cuidado aí, mano, vocês explodiram o ônibus aí, tio Tô esquisito Que que é? Os caras ficam meio assustados, tio Cê tão gritou Ah, mano, você viu que ele só tá com uma mão ali, né, segurando a outra Eu vi, eu vi Tá ligado que toda semana tem que renovar, né, irmão? É, tô ligado, tô ligado Qual que é o número da sua casa, tio? Número trinta e nove Número trinta e nove, de boa, mano Então daqui sete dias, seis dias, cinquenta e nove minutos, tá ligado, mano? Seis dias, vinte e três horas, cinquenta e nove minutos, cê volta aí pra tá renovando, tio Aí nesse local aí, ó, só pegar a informação aí, pega seus produtos e entrega, mano Caso esteja fugindo da polícia, não entra na favela, pra não chamar a atenção nossa Dá fuga pra outro lugar, tá ligado? Tá ligado Não traz pra cá não, mano, vou dar B.O. Demorou? Demorou, mano Demorou lá, bora lá, bora lá Caso você indique nós aí, mano, tem um descontinho pra você na próxima, tá ligado? Chegou com indicação sua pela Furana e tal, pá Tá, tem um descontinho, tá ligado? Bora lá, só eu ligar você lá Ah, então assim, eu vou trazer uns vinte Ah, traz uns trinta cabeças assim que possível, tá ligado? Cê vai ter um desconto aí, mano, provavelmente até de graça, mano Então, depende de tudo, tipo Pfff, tem uma promoção de nada, mano Tá ligado, tá ligado Ah, é, irmão, de boa E sobre o busão aí, cê não viu nada, tá ligado? O que esse palhaço jogou isso aí, mano? É, só sorte O que você jogou isso aí, palhaço? Vai lá, vai lá Tá calibrado O que vocês jogaram isso aí, mano? Só zoando Só pra vista calibrar O que que é, irmão? O que que cê quer, tio? Ele quer mostrar que ele é forte Hum, 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 hum Vamos ter que dar uma bicuda, velho Caralho Dá um bicudão, bicudu, vida Ah, rapaz, dá um chutão na costela dele, tá ligado, velho? Deixa ele, deixa ele aí E aí, tiozão O que vocês estão querendo aí? O que vocês estão querendo aí? O que vocês estão querendo aí? Comprar arma, irmão? É Por que cê não já tirou esse capacete aí, mano? Por que cê não já tirou esse capacete? 110 a combate. Tem descontrão? Tem não. Tô achando, eu tava me achando com o cara em shopping, mano. Lógico, apartamento. É, mano. É que eu só tenho 80 no banco, isso que é foda, mano. Ah! Só tenho 80, né, mano. Vou roubar mais lá, mano, depois você volta. Não, sou ladrão? Tá me acusando de ladrão? Então, por que você tá aqui no comprar uma coisa, então? Por que você quer comprar uma... Você é policial? Levanta a mão, vai. Levanta a mão, vai. Só pra revistar você, vai. Não, revista. Levanta aí. Levanta a mão. Levanta a mão aqui também. Não é ladrão que quer comprar arma aqui. Olha as ideias. Você não é ladrão que quer comprar arma aqui, irmão? Qual as ideias? Tô de quê? Você não é ladrão que quer comprar arma aqui. Que porra é essa? Mas qual que é o problema? Não pode? Ah, você acha que isso aqui é venda legal, irmão? Não pode? Só me fala se pode. Não, mano. É que é ilegal, caralho. Ah, entendi, entendi. Não pode não, né, moço de vermelho? Ah, poder comprar você pode. Então pronto, ué. Então pra que você vai fazer essa porra aí? Eu quero guardar na minha casa. Pra defesa pessoal. É, defesa pessoal. Olha, mata pega. E você mora aonde, irmão? Esse cara aqui é minha mãe. Eu não tô sabendo não, Ed Vermelho. Não, mano. Tem que perguntar mesmo. Vai que cê é PM, e aí? Caralho. Responde essa porra. Você mora aonde, irmão? Não tenho casa. Então como é que você tá falando que logo aguarda na sua casa, a porra da arma? É, papo errado. Casa emprestada, e aí? Cara, esse cara tá com papo errado da porra, hein, mano. Na real, hein, velho. É essa moto aqui, irmão. Não, mano, é Tiger, porra. Papo errado, hein, velho. Esse porra aí. Não foi esse palhaço aqui, não, velho, que veio aqui agora de táxi? Não trabalho de táxi, não, irmão. Não, tinha um cabelo parecido com o seu, cara. Meu cabelo é muito lindo, muita gente copia, né? Pode ter. Pode ter que estar muito abusado, irmão. Vai você ficar pianinho aí, mano. Vai comprar a porra do negócio ou não? 85. Não, não, não vou comprar não, vou comprar não. Então senta nessa porra aí, vai embora logo. Tê de, tê de, tê de. Eu vou embora. Caralho, vai tá no louco aí, tio. Pô, tá achando que é feirante, mano, pra dar desconto aqui agora? Caralho, tomar no cego, entra aqui. Respondendo aí, cara, se eu tivesse uma arma, ia dar uma coreada nele, mano. Só de que eu tô com nada aqui, velho. Ah, mano, tu não falou, velho. Tô com nada aqui, velho. Até bom ele, até bom ele, ele, ô. Até bom ele ter ido embora, que eu não tenho pistola pra vender. Você acha que eu não sei? Eu fui no baú, calaura, ó, não tinha nada lá. M-1911 não tem, mas se eu tiver combate, eu até tinha essa daqui pra vender pros caras. Ah, é. Ah, tá bom, tá bom. Só pela piada, porra. Agora, agora ele já fica estreto já, mano. Então não parece que ele tá entrando na casa da mãe joando aqui, né? Não, não, e outra, chegou, mano, ah, já tem 80 no banco. Com a porra de um tiger, mano. Deixa aqui, ó, deixa ele esvazado aí, compre outro lugar. Próxima vez ele fica sem moto, a gente vai desmascar da merda ainda. Mano, eu tava com vontade de passar ele já, velho, na moral. Só pela puta abusando, velho. Deixa aí. Ô, esqueci, eu vou ver se tá rápido aqui. Quê? Vou ver se tá rápido, 4 menos 7. 4 menos 7, 3, pô. Não, 4 menos 7. Não, 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 4 menos 7? 4 menos 7? Ah, fica menos 3. Ah, não. Não, 7 menos 4. Caralho, cê é burro até na pergunta, velho. Meu Deus do céu, velho. 4 menos 4, não, 4. Meu Deus, cara, faz direito a pergunta. 7 menos 4, não esquece. 3. Hã? Hã? É, 1 mais 1. 2. 5 mais 5. 10. Hã? 10? 5 vezes 5. 25. 25 vezes 25. Aí vai dar... Nem, eu não sei. Eu tô perguntando. 525. 12... É, 12 e 25, por aí, mano. Aí você quebrou agora. 25 vezes 25 não é a matemática que faz toda hora. 1.525.000 vezes... Ah, vai pra porra. Olha, velho. Essa é a aula de matemática aqui, porra. Você é professor, porra? É professor? Vou dar um cortezinho aqui, gás já volto. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver. Vamos ver. Chegou mais dois caras aqui. Vamos ver o que é, mano. É polícia não, mano. Precisa levantar a mão não, tio. Qual que é o problema aí, vocês dois aí? Aí. Vamos ver o seguinte. A gente quer mais droga aí, tá ligado? É droga, irmão? Quanto vocês tão querendo aí, tio? Quanto aí? Você vem de qual? Malote, unidade, como é que é? Depende do seu orçamento, irmão. O orçamento é 10 mil. 10 mil, mano? 10 mil você pode até tapar uma tapa na cara, velho. Calma aí, mano. Espera aí. 10 mil as ideias. Tem mercadoria aí, velho? Não, não. Tem que comendar também tudo. Tá, calma. Caralho, mano do céu, hein? Então, irmão. Só isso mesmo. Vocês vão procurar aí? Só aí. É que a gente tá sem mercadoria aqui. Mas a gente consegue vender aí a parada e a informação, irmão. Informação do quê? Ah, informação. Não adianta você comprar a parada e não saber onde você vai vender. Não, não é, tio? Não, homem. Você não tem GPS aí, não? Pode dar pra nós. Não dá pra nós, irmão. Mas isso aí também é vendido, irmão. Informação. Eu sei. É quanto é 15? É 15 e conto, tio. 15 e conto. Ô, abateado, vou junto. Depois eu já cheguei. Daqui meia hora pra chegar. Se vocês quiser, vocês vão querer? Eu vou, irmão. Você vai querer e você, irmão? Eu vou, não quero não. Você não quer não, né? Mas aí que tá, irmão. Nada de compartilhar, tio. Se a gente descobrir, já tá ligado, né? É só um vai pegar a informação lá, irmão. Passa a grana aí, tio. Você é policial? Você é cara de policial, mano? Não, não. Tá tranquilo. Tá com a Julietezinha aí, mano. Vira aí, só pra dar uma revistada. Revista esse cara de mochila aí, só pra dar uma olhada aí, mano. Vira esse cara aí, meu irmão. Pode revistar aí, pode revistar. Vou ver. Ele tem que dar umas duras nos caras, tio. Os caras ficam folgados, irmão. Demorou, demorou. Qual que é o seu nome, irmão? Gabriel. Gabriel do quê? Barreto. Gabriel Barreto. Todo Gabriel que eu conheço é palhaço, tá ligado? Tomara que você não seja não, irmão. Não, não. Aí você vai fazer o seguinte, saca o dinheiro na mão? Não, não. Então não faz merda com o dinheiro, na moral mesmo. Então chega aqui, chega aqui. Ele já tá fichadão do banco lá, tá ligado? Pelo amor de Deus. De boa, de boa. Só que eu mudei a cor dele e ele tava com placa. Tá bom, caralho. Não faz merda, na moral. Então, cadê? Olha o seguinte, passa pra conta aí. 25 aí, irmão. Olha a conta feia que a gente tem na Suíça aí, tá ligado? Chegou aqui, irmão. Só um segundo. Passa suas informações aí, velho. Qual é o passaporte? Passa o nome de novo. Gabriel Barreto. Qual que é a sua identidade? O RG ou o passaporte? Os dois. Passaporte 410. Caramba, que isso. Fica marcando o bagulho no WhatsApp porque eu te deixo na porrada. Fala o outro. Demorou, tiozão. Você tem uma semana, tá ligado, né? Uma semaninha, depois se quiser continuar, você tem que tá renovando aí. Pelo valor de 12 mil, tá ligado? Deu valor de 12 mil, beleza. Demorou, bora lá que eu vou te falar onde colocar, eu cheguei. Essa moto aqui é sua? Vamo bora lá, eu vou te levar lá, eu cheguei. Espera aí, irmão. E aquele moleque ali, você conhece desde quando, aquele cara lá, irmão? Conheci ontem. Conheci ontem, tio. Já tá assim, vendendo as paradas, irmão. Ah, precisa de dinheiro também, né? Pode crer, pode crer, eu cheguei. Conheci ontem. Olha os papos que os caras mandam, tá ligado? Tô confiando nessa porra de conhecer ontem, não. Mas vai lá, irmão, é aí, ó. Toda, só você tem acesso aqui, hein? Nunca traga ele aqui, irmão. Tranquilo. Se a gente te ver aqui, a gente vai tirar dos dois, tá ligado? Beleza, beleza. Já pegou a informação aí? Já, já. Então vamo bora lá, bora lá. Mas vai ter que esperar o mercadoria chegar, provavelmente chegar hoje aí, mano. Fala de beleza. É, tiozão. Tem que ir, né? Ganhar uma graninha aqui, né, guys? Já ganhou uma graninha boa, mano. Não vai falar que não. Ah, bota o terror nos caras, os caras já, né? Vai pensar duas vezes. Tá tudo certinho, já, irmão. Vai lá, vai lá. Vamo trabalhar aí, mano. Depois só voltar e comprar a parada aí, tio. Tranquilo, valeu. Ah... Caralho, isso é muito esquisito, mano. Essa porra aí. Pra cadê... Não, é com essa porra desse coldre rosa aí. Quer... Quer... A gente pode desmanchar do cê não, mas a gente pode passar informação aí do cê, mano. Ah, tá. Não quer rachar... Não quer levar ela pra desmanchar e rachar metade? Ah, não. Não, tira a máscara aí pra gente ver quem é aí, irmão. É... Só antes de... Deixa eu sair do moto, pera aí. De boa, de boa. Mas tá querendo que a gente desmancha isso aí, irmão? É, pô. É por causa que eu não tenho informação e não tenho dinheiro pra pegar, tá ligado? Deixa ela a parada. A gente roubou isso aí aonde, irmão? Lá na outra favela, pô. Fiquei de pé lá, do lado lá. Sou minerador e os caras não quiseram me dar uma carona, fui de fininho e roubei ela. Cê roubou a mal dentro da favela, irmão. É. Meu amigo, velho. Calma aí. É, mas é que eles não me viram, pô. Ali naquela que tem uns coisa grandão, eu esqueci o nome. Catavento. Caralho, cê roubou. Meu pai, cê vem de entra pra cá, mano. Os caras não te seguiram. Não, ninguém me viu não, pô. Acho que eles também tinham roubado essa moto, pô. Nossa, mano. Que ela tava escondida num canto. E aí, cê acha que essa moto vale alguma coisa lá? E aí? Eu nunca peguei uma dessa não, velho. Não sei quanto que vale isso aí, não, tio. Esses dias eu vendi um carrão ali, um daquele elétrico, sabe? Deu cinco mil, só. Essa moto aí, eu não sei não, tio. A gente pode até negociar, te dar um dinheiro vivo aí e deixar ela aí, mano. Que a gente vai desmanchar depois. Pode ser, pode ser. Só daí me deixa na garagem. Aí não dá não, tio. Só tem que chamar um táxi ou alguma coisa, mano. Ah, não. Eu vou de pé pertinho aqui também. Pertinho, só correr ali, tio. É. Quanto é que você tá querendo isso aí, mano? Dois mil pra mim tá bom. Não dá, irmão. Prejuíza. A gente não sabe o quanto é que isso aí vai valer, tá ligado lá, velho? Mil, mil, mil pra mim tá bom. Mil, velho. É. Não sei, mano. Eu levei um carro lá, não deu nem mil e quinhentos, velho. Ah, é? Você acha quanto que vale isso aí, ó? Não sei, não, velho. Deve valer uns três mil só. Três mil só isso aqui? Sim. É VIP, né? Nossa, mano. É Bitcoin, né? A Bitcoin é barata. Ah, é Bitcoin. Achei que ela é... Ixi, matão, mano. Já caiu muito o valor dessa moto aí, velho. Não sei nem se eu vou comprar, na real, velho. É, mas vale mesmo eu ficar rodando com ela aí pra fazer as comelhas. Exatamente. Faz umas corre aí, pega, sei lá, relógio, celular de alguém aí. Aí depois você traz tudo pra cá, gente. Pra negociar, tio. Fechou, fechou. Vou lá então, pai. Vou roubar o que tiver de roubar e pra você trazer o que eu compro aí, mano. Mas não vem trazer a polícia pra cá, não. Senão você vai ser entregue ainda e vai tomar umas porradas. Não, beleza. Aqui é piloto, pai. Demorou. Vai lá, vai lá, vai lá, tio. Valeu, valeu. Tá metendo no louco, velho. Vai que é o plano aí, ué, ué. Vambora, vambora. O plano segue aí, mano. Olha só o seguinte, hein, guys. A gente vai ir numa festa aqui e eu tô achando que precisa de... O que tá fazendo, velho? O que tá fazendo, velho? Pera aí, a gente tentando entrar na festa aqui, pera aí. Tá, senhor. Sim, senhor. Ele não tá armado lá. É como você descer do veículo aí, por gentilheza, pra eu tá realizando a busca? Não, não, só tô acompanhando ali. Ah, busca aqui? Tá, prendemos a cama? Não, senhor, eu tô revisando você aí, porque não pode tá entrando armado, entendeu? Ah, correto, correto, senhor. Então, senhor, é que não pode entrar com esse... com esse vestimento a sua. Tem que ser... Então, vocês tão discriminando os outros, então? É isso. Negativo, senhor, que tem que ser com perna. É uma festa formal. É formal por quê? Que festa é essa daí? É festa de galhos. Ah, não pode entrar com essa roupa aqui, não, né? Não, tem que ser terra no branco ou terna preta, senhor. É que hoje é uma festa especial de honra ao mérito, entendeu? Isso. Ah, honra ao mérito. Pode ir, então. Tá de boa, então. Tranquilo. Sem problemas. Mas é só mudar a roupa e já pode vir aqui que vai estar assim. De boa, de boa, de boa. É, de boa pra ir pra aquilo. Tranquilo. Você vai ver se eu vou trocar de roupa. Meu Deus, o cara só bate, mano. Não sabe dar ré com... Você comprou carteira, porra? Tá doido? Não sabe dar uma ré, velho. Não sei, então. Caralho, velho. Belo plano, filho. Belo plano. Você não sabe de nada, seu palhaço. Me segue logo. Pode ser, então, caralho. A gente vai estar na festa sem porra de... De porra de... Como é que é? De terno, né? Não dá louca de atenção aí pra mim. Terno é a minha cabeça, meu irmão. Não dá louca de atenção aí. O bagulho é esse aqui, ó. Segue. Deixa essa porra de carro aqui, tiozão. A gente vai subir assim, mano. Vambora. Eu não tenho você no celular, mano. Do cara ativar a localização. No mundo, por onde que a gente vai? Ué, mano. Os caras não podem pegar nós, não, filho. Chega aí. Qualquer coisa, mano. Qualquer coisa, ele deixou a gente subir, tá ligado? É. Vambora, vambora. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Nossa, mano. Nossa, guys. Olha só, a parada vai ser o seguinte. Vocês já não veem o que tá acontecendo, ó. Lá, sim, mano. Deve ter muita gente. Então vai dar problema de textura, mano. Pode ser que eu tenha que cortar algumas partes, velho. Eu não sei o que acontece aqui, tá ligado? O servidor não aguenta, não sei o que que é, mano. Mas dá esses problemas, velho. E eu não vou diminuir a textura, não, tiozão. Calma aí que essa casa aqui tá um pouco alta, mano. Os caras falando que não pode canivete, não pode nada. Vou entrar de AK aqui, mano. Quero ver o poder, por favor. A gente vai entrar, a gente vai entrar. A gente já tá dando a volta aqui. A gente vai entrar com roupa normal. Quando entrar armado, não, hein? Não, armado não. Não, não sou palhaço igual você, não. É. Vambora aqui. Acho que essa casa aqui dá. Acho que essa casa aqui dá. Vambora, velho. Porra, será? Eu acho que não. Dá, 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 dá. Matalhão aí, será? Cuidado de você pular pro outro lado. Pronto. Vem, 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 vem. Vou subir, vou subir, tiozão. Boa, boa. Aqui é planista, né, velho. Qualquer coisa, mano. Fala que os caras deixam a gente subir. É. Vambora, vambora, galera. O cara de lá de cima, o Segurança, é chamar os caras lá e desmentirem a gente. A gente fala o quê? Ah, a gente fala que ele deixou a gente passar. Qualquer coisa vai mudar a gente descer, né? Aí eles vão ter que, sei lá, vão ficar de longe, escondidos, vendo as paradas, tipo. É. Vambora. Aqui é formatura de policial, mas a gente fica de longe de binóculo e olhando. É. Vambora, vambora, vambora. Um monte de penetro, velho. Pode até pegar a informação aí, que as vezes queiram invadir a gente, essas coisas. É, galera, a gente chegou a informação pra nós, que depois dessa formatura, os caras estão querendo entrar na nossa favela. Então a gente vai tentar descobrir se isso é verdade ou não, velho. Você também tá pulando de visão? Um pouco. Não, pera aí, não, não. Carro, carro. Nossa, olha só, galera. Mas a bugueira, vou ter que dar um corte, mano. Vocês tão vendo porquê. Guys, voltei, voltei, mano. Nossa, maior problemão que deu aqui, mano. Maior problemão que deu aqui, mas olha lá a festa que tinha rolando lá, ó. Tem carro da PRF, Ferrari, tem tudo aqui, mano, nessa festa, hein, velho. A gente vai entrar lá de penetra, tio. Quero nem saber se vai dar ou não, mano. Ah, ó. Só o carrão dos caras, tio. Vai na garagem, vai na garagem. Tem uma garagem. Na garagem deles, tá ligado? Na garagem, onde tem um monte de carro. Onde a gente tava? Naquela moita, né? Não, é lá dentro. Lá tem um monte de carro. Você não viu ainda, eu acho. Vai aonde que tem um monte de carro. Não, pera aí. Vambora, vambora, vambora. Qualquer coisa, a gente é limpador de carro, mano. Tenta voltar pra aquele lugar, por causa que eu acho que a entrada aqui no fundo é por aqui onde a gente tava. Tô ouvindo barulho de helicóptero. Tenta voltar pra aquela moita. Vou fingir que eu tô fazendo caminhada, qualquer coisa. Tem um helicóptero, acho que em cima de mim. Tem um L, tem um L. Tem um L. Eu não sei se é repórter, você tá vendo L? Não, não, não. Vou fingir que eu tô fazendo cooper aqui, velho. Chegando nos carros agora, ó. Tô chegando nos carros. Aí. Ah, mas vou abandonar, velho. Ali tá osso, mano. Não tá dando pra ele, não, velho. É. Pera aí, tem outro lado. Tem um ladinho ali que eu acho que dá pra entrar. Quer tentar? Não, deixa eu ser quieto, deixa eu ser quieto. Vamos descer, vamos descer lá. Entra na minha, entra na minha, mano. A gente ia passar pelos caras que negou a gente de entrar, tá ligado? Vai ter falta. Não, tá de boa, seu doutor. Bom trabalho aí. Vamos passar por aqui, ó. Vamos ver que eu vejo a reação dos caras. Até você falou com o que? Rapaz, também que a bebida tava boa, mano. Cê é louco, tio. Dá, dá. Bebida de graça sempre é boa, rapaz. Pode, pode. Pode, pode. Boa tarde, boa noite, senhor. Boa noite, senhor. Os caras não entenderam nada. Tá, mano, agora a gente vai ter que pegar nosso carro, né, tio? É, é um pouquinho nojo. Que merda, mano. Por causa de textura, eu não consigo fazer a porra da RP, velho. Isso é paia pra caramba, hein, guys? Ia fazer uma parada ali de pegar informação, isso caramba. A gente foi lá, já viu que tem bastante policial, muito carro, filho. Deve ser alguma coisa de policial. Formatura, entrega de medalha. Tenta ver rosto, tenta ver rosto. Tá todo mundo com o rosto estampado lá. Seja esperto uma vez na vida. Patatira só sabe botar música, velho. Corre, corre, corre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Defendei de patatira, a gente vai... Onde é você, o Esquisito? Tá aí. Ué, tá me vendo não? Não, não fui eu que falei não, foi o cara aí no rádio. Tá, a gente já saiu daí, a gente tá aqui pendando o carro, filho. Um bagulho é roubar uns carrinhos, não pode não? Não. Aí é troca, hein, velho. Não pode porque é uma empresa que tá fazendo a festa. Aí você fala, mas e daí? Aí eu também não sei. Eles foram lá em cima já, tá bom aquilo lá, velho? Tá, tá bom pra caralho, vai lá, vai lá, tá bom pra caralho. Ah, eu não vou lá nem mesmo. Tá bom, tá bem legal, mano. Ah, se você tá falando desse jeito, eu não vou nem trocar de roupa. Vai lá, vai lá, tá massa, tá massa, pô. Tem gente pra caramba lá, o pessoal tá, ó, felizão pulando lá, mano. Fala que você dá CZ. Eu não sei como é. É uma festona, vai lá, vai lá. Tá ligado. Tô vendo dois cabaços aqui de carro, velho. Tô ligado. Tô num palho aqui. O carro foi todo quebrado, viu, todo quebrado. O palho aí que quebrou meu carro. Tô vendo um palhaço que vai bater daqui a pouco, ó. Vai bem, ó. Ah, se liga, ó. Achando que sabe dirigir. Passou um carrão aí. Aonde? Caralho, você tem pelo menos de olho, hein, mano. Passou um monte de carro aí. Aonde? Aonde? Passou, velho. Eu tô não, é a minha mente, pô. Tá carregando ainda, pô. Acabei de chegar na fit. Caralho, você tem mente de memória, mano. Olha só quem chegou, olha só quem chegou, mano. Voltamos pra favela aí, mano. Festinha mais merda que tem, tá doido, tipo. Falei. E aí, mano, tá de boa? Tranquilo. E aí, vocês fazem o Trump de apagar o cara aí, mano? Cara, fazer até faz, mano. É um negócio que agora eu acho que não vai acontecer, não. Não, precisa ser pra agora não, mano. Quem é o cara? Então, é um... Calma aí, calma aí, calma aí. Não, 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 tá de boa isso. Tá suado, mano. Beleza. Dispõe o Samuel aí. Qual é o Samuel? Quem é o cara? Então, mano, é um cara desverdinho lá, tá ligado? Mas como é que a gente vai conseguir pegar esse cara? Que informação você vai? Pode ser com calma, tem o RG dele, tá ligado? Ele é moreninho e tem o cabelo raspadinho e claro, mano. Cabelinho loiro, tá ligado? Cabelinho loiro? É, mano, cabelinho bem curtinho e loiro, tá ligado? Talvez seja um que eu tô querendo pegar. É, então, eu peguei e anotei a placa dele, mano. Quem é que ele tá, filho? Entendi, entendi. Mas você tem informação de onde ele mora, alguma coisa assim? Então, ele tava todo de verde, mano. Onde ele mora, não sei não. Eu vi ele na garagem lá, tá ligado? Entendi, entendi. Ele tem um GTR, mano. GTR? Qual é a cor? Branco. Branco, cinza, sei lá, tava de noite. Tá, mano, formação boa. Vamos ver com os caras. Só tá eu e mais um aqui agora. Aí, quando o pessoal chegar, a gente vai tentar pegar ele e tal. Tu quer anotar a placa dele aí? Fala aí, calma aí. Fala aí. É, 61MJM753. Já, já anotei aqui, já no celular. Qualquer coisa, te dá um toque lá. De boa, mano. Só mandar uma fotinha aí que eu mando a grana pra vocês aí. De boa, de boa, de boa. Fechou, mano. Vai no carro aí, valeu. Já conseguiu vender os negócios tudo? O quê? As paradas lá? É? Já, já foi tudo embora. Caral, isso aí, mano. Depois vai chegar mais aí, se precisar. Demorou, demorou. Valeu, valeu. É, mano, aí. O cara chegou com informação boa, velho. Sabe doido, tio? A gente vai atrás desse cara, provavelmente, o vídeo de amanhã, mano. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. A gente ia pegar informação na festa, mas não deu de longe, tá ligado? Só que, sei lá, mano. Cidade que é onde? Ele quer que nós apaga alguém? É, depois eu falar com os caras. É um cara que a gente também tá querendo pegar. Então, é isso aí. É o... Aquele mecânico que você tá falando aqui de ir? É, eu acho que é ele, mano. Ah, não é mais mecânico, não. Ah, não é não? Então, tem que... Quer desenvolver, então, com ele? Sim, sim. Então, é isso aí. Valeu, falou e fui, velho. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri